Onde tem abelha, formiga, lambiçal Fazendo as piranha, passa mal Elas de olho no material Eu de olho no cu da morena Se adianta, vai dar linha na pipa O papo peço, coloca uma fitinha O que não pode é perder a linha Nós é uma pequenininha chilena Deixa elas achar que eu tô de chapéu Deixa elas pensar que eu vou escorregar o dome A casa vai cair igual a torre de babel De hoje tu não escapa porque o pai tá cheio de fome De hoje tu não escapa porque o pai tá cheio de fome O colirio dá tipo teu olho gordo Falando mal de mim tá me invejando com força Vê se parar de citar meu nome Essa porra não é rolar pra ficar na tua boca O colirio dá tipo teu olho gordo Falando mal de mim tá me invejando com força Vê se parar de citar meu nome Essa porra não é rolar pra ficar na tua boca DJ Jorginho é o melhor que tá terendo em boa Onde tem abelha, formiga, lambiçal Fazendo as piranha passa mal Elas de olho no material Eu de olho no cu da morana Se adianta, vai dar linha na pipa Papo peço, coloca uma vidinha O que não pode é perder a linha Nós é uma pequenininha chilena Deixa elas achar que eu tô de chapéu Deixa elas pensar que eu vou escorregar o dome A casa vai cair igual tô rir de babel De hoje tu não escapa porque o pai tá cheio de fome De hoje tu não escapa porque o pai tá cheio de fome O colirio dá tipo teu olho gordo Falando mal de mim tá me invejando com força Vê se parar de citar meu nome Essa porra não é rolar pra ficar na tua boca O colirio dá tipo teu olho gordo Falando mal de mim tá me invejando com força Vê se parar de citar meu nome Essa porra não é rolar pra ficar na tua boca DJ Jorginho é o melhor que tá terendo em boa E esse, sem maldade Pra quem não conhece, é o Anderson Sável O bigode grosso Então pega a fita E esse, sem maldade E esse, sem maldade